Aí pessoal, isso aqui é o Salto de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, olha que coisa linda aqui, ó gente, ó Tem uma máquina, ó É o Salto de Cacilândia, gente, olha que coisa linda aí, ó, Mata Verde, olha que Mata Verde bonita aí, ó Olha gente, tem uma máquina